Música Foi em 1938 que começou, sabe? O aeroclube era lá em Benfica, hoje no lugar que é o aeroclube tem uma escola militar e o aeroclube funcionava ali, era uma pista pequena, né, de grama, mas operava bem, as vezes operavam bem ali. Música É uma aerofamília, né, não era bem o aeroclube, era aerofamília. Eu comecei a fazer as fotografias aéreas com esse pessoal de lá na época. E lá era gostoso, porque era um ponte de fora o aeroclube. Então, o Ministério da Aeronáutica construiu aqui no aeroporto atual, da Serrinha, chamado, né, hoje chama Francisco Álvares de Assis, que é um dos fundadores do aeroclube. Música 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 Música